Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Me abriu isso aí 99, ele matou Ué, não mexeu, eu já vi lá, sem marcação de anel, cara, da artefática Vencemos Só conta que não tem artefática, vamos, cara Acho que não Tô em 3 meses Um base, um base, um base, um Bota a arte aí Tem um batazão avançado Não repara Fire in the hole Ai Pô, Tchewill, no momento eu não tô precisando não, cara Não dá não Fire in the hole Mas deixa, mas manda pra mim aí Eu deixo anotado, velho Fire in the hole Fica lá Fica lá, doido Tô, não é aqui, doido Não, olha o muro, olha o muro Não, 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 morreu Estranha pra caralho Fica lá Fire in the hole Ah, eu que morro ainda, cara Caralho, mais um, mano Caralho, cara, esses caras, mano Tá travando pra caralho 200 FPS Eu tenho 8 inimigos, né Nossa, Igor William Rodador de copo Copo de 6 bar A bomba foi desarmada Fire in the hole Olha lá É B, 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 B Que isso, Fabio Eu dei pra uns 2 reais aí, mano Tá um braço, tá um Ai Mais um, Leandro Fire in the hole É, já é isso Eu tô amigo, escada é B Vencemos 2, 3, 2, 3 E aí 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 4, 3, 2, 1 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 10 Mais um, cara 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 Caralho, mano É a janela Janela, é isso Bombear, 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 bombear E aí peguei, peguei mestre 6 aqui. Não, o cara que joga metendo. Fala pra dar pra tua casa. Tem 3 lá. Pô, tem 3? Caralho! Porra, tu não tem um coração não. Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro. Caralho, o cara tem um Moto V8 no coração aí. Tá quebrando 3. Passa a merda aqui alguém. Passa a merda! Passa a merda! Oui! Smoking Grenade! Fire in the hell! Fire in the hell! Flash Bomb! Suck good bye! Flash Bomb! Tem um fundo arma. O que é isso? Fire in the hell! Smoking Grenade! Fire in the hell! 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 Meu Deus do céu é um In the house! Fockein' Grenade! Flash Bomb! Fire in the house! Fire in the house! No, no! Flash Bomb! Fire Bomb! Fire Bomb! Fire Bomb! Fire Bomb! Fire Bomb! Ah, it's like a hit! We're going! Smoking Grenade! Fire in the house! Fire in the house! Oh, the guy is talking to me, man! I don't know if I need to go with a Xenazedinha! Flash Bomb! Fire in the house! Flash Bomb! Smoking Grenade! Flash Bomb! Flash Bomb! Face them! Flash Bomb! Oh, I don't know! I've never thought it would be so easy! Flash Bomb! Flash Bomb! Fire in the house! Fire in the house! Fire in the house! He's aהt! tz! Cyp! Oh, I'm not sure! The! Off the last! Tz! 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 Talvez! Tz! 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 Tem um cara que te chamou de objeto, velho. O cara que te chamou de objeto, mano. Tem nem de pessoa, velho. Fez morte aí. Foi de uma volta, cara. Foi o panequear aí, eu acho. A missão foi um sucesso! Aí já foram elas. Tem quantos da conta do Lukind? Nada. Agora vai ficar com 10. Ó, a matemática tá boa. Cê viu? Cê viu? Caraca, você é um cara muito inteligente. Ah, eu sabia, mano. Que é isso aí? Ah, rapaziada, eu pensei. Salve, pauzinho. Tá em vídeo? Salve, maninho. Salve, maninho. Salve, maninho. Eita! 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 Flashbomb! Flashbomb! Passou a janela A já, cara. Tá na janela A já. E isso? Tem uma janela A. Tu matou esse agora? Flashbomb! Caixa, tá na caixa ali. Matou a bomba? Matou a bomba? Matou na caixa? Caramei, caramei. Janela ali ó. A missão foi um sucesso! Fire in the house! Flashbomb! Um do B1. Um do B1. Um do B1. Meio um. Meio enrochando. Meio enrochando. Meio enrochando. Smoking grenade! Ah, ponte, ponte. Ah, que beijo. Flashbomb! Sai da costa, sai da costa, sai da costa. Esse aí tava a base, cara. Ele matou um cara a base. Bom, Mr. Planted at B-side. Aí, ponte, ponte, ponte. A missão foi um sucesso! Nade! Morreu. Só melhor fundo, velho. Só melhor fundo. Fundo, 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 fundo! Não, quem tem? Nade! A missão foi um sucesso! Vé, velha? Flashbomb! Fire in the house! Poxa, ele é uma boneca pra chutar esse momento. Amaral mesmo. Ele bate? É, mano. Ele bateu o jogo. узнаção. João. Esшьilo da língua! Fabric viva em março! Estou buscando quinhentidade, para quem tem que abrir. Crap, o boneco me travou aí? Eu me travou mesmo. tão caramba. como é que é? Tá lindo O que é isso, cara? Mas é que isso é meu Tá, torre, 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 torre Só vai pegar de tudo Ponte 1, ponte 1 Maravilha Você bateu Certo Ok, vamos fazer isso Milking grenade E dois Fire in the hub Milking grenade Fire in the hub 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 Flone Kale Flone 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 Fire in the hole! Fire in the hole! Flashbots! Fire in the hole! Flashbots! Flashbots! Vencemos! Ai, Band Corbin, não quis me convidar. Olha! Ah, caralho! É, porque você tava aqui, né, Bird? A gente tem bola de cristal, mano. Eu tinha duas bolas, mas nenhuma de cristal, mano. E a próxima também. Ai, calma! É isso, vai! Ué, roxo aí, maninho! Sim, sim, sim! Aqui, ó, mano, Chefs! Fire in the hole! Fire in the hole! Flashbots! Eu tô aqui, porra! C4 lixo? De nada, C4 bom, ó. Fire in the hole! Flashbots! Olha aqui, esse balão, eu acho que tô mandando nem um capa fundido, mano. Flashbom! Caramba, mano! Olha! Olha a fonte, mano! Olha a fonte, mano! Olha a fonte, né? Caralho, todo morreu pra gostar! Olha a fonte, né? A fonte, a fonte! A fonte, a fonte, a fonte! Guardado? Olha a mê, mãe, queta boa! A mê, mãe... A mê, mãe! E aí Flash bomb! Flash bomb! Répeat 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 Fácil, grenade! Fire in the hell! Não tem visão Flash bomb! F***ING BRENADE! FIER IN THE HOUSE! F***ING BRENO! F***ING BRENO! F***ING BRENO! F***ING BRENO! F***ING BRENO! A missão foi um sucesso! FLASH BLALK! a missão foi um sucesso você consegue né não vai atrapalhar não tá bem tá bem eu vou dar a nova do puto mac tem três meios Lembra no meio. Manda o meio, manda o meio. Fire in the hole! Passa o meio. Passa o meio. Fire in the hole! Senta, cara. Senta. Flash bomb! Fire in the hole! Base deles, um. Dois, meio. Flash bomb! Smoking grenade! Fire in the hole! Man, os caras estão tudo base meio. Base meio aí. Está a garagem. Mano. Base deles, cara. Lendo a base, lendo a base. Desceu. Arco da base, arco da base. Menos 40. Vencemos! Flash bomb! Fire in the hole! Flash bomb! Mais B, velho. Um de vida, velho. Eu acho que eu amei. Fechou B aqui, cara. Quase está até aí, mano. Olha aí. Meio FB, cara. Meio FB, meio FB. Eu amei. Vencemos! Não, cara. Não, cara. Três fundos é, velho. Três, cara. Três fundos é. Já está avançado já, cara. E aí, cara. Estou na rua, Rio. Fire in the hole! Quase nossa. Fire in the hole! Vencemos! Tchau, 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 tchau.